Estou se articulando para fazer uma ação na comunidade da Porteirinha, comemorando o aniversário de 14 anos da Casa do Rugby Rock. Então é uma galera que se juntou na boa vontade para poder estar comemorando esse aniversário e estar compartilhando essas ações junto a uma comunidade, levando cultura, esporte, lazer e educação. Então é isso aí. Música Para as crianças é importante isso, porque eles não têm isso no dia a dia deles. É grande importância para eles, porque já vem conhecendo que através de outras pessoas que você não conhece, você está dando a mão, é legal. É um incentivo que deveria ter não só aqui, mas em todas as outras comunidades. Música É um crescimento pessoal, é um crescimento social. Para criança é oportunidade, porque o que falta nas regiões periféricas são oportunidades. Porque eu acredito sim que esse tipo de ação faz com que nos tornemos, nós, as crianças, as pessoas daqui, pessoas melhores. Eu acho que é disso que o Brasil precisa, eu acho que é disso que Piracicaba precisa. O que nos leva longe é o nosso pensamento e já era. Você é o que você quer ser e eu quero fazer muita música. Música 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 Próximo dia Tchau, tchau. Tchau, tchau.